Essa vai ser nossa aula sobre sistema nervoso. Deixa que o tio Keke te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Keke. E hoje vai ser nossa aula de sistema nervoso. Essa aula, galera, pela ser produzida, eu pesquisei muito, pode ter certeza, lembrando que é voltada pro ensino médio. E a pesquisa foi com base em questões de vestibulares pelo Brasil. Então muita gente pode pensar, Kennedy, você vai ver nessa aula coisas desnecessárias pro ensino médio. Não. Primeiro que biologia, conhecimento, nada é desnecessário, tá? E segundo, galera, que muitas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês já caíram em prova. Tanto é que eu vou comprovar resolvendo exercício no final da aula, eu vou comprovar também em muitas questões na minha apostila, dentro do site, tá? Então fica de olho, para essa aula, anota, bate print, que vai ser importante pra você. Beleza? Bora começar o sistema nervoso, então. Olha pra cá, sistema nervoso humano. O sistema nervoso, galera, ele pode ser dividido basicamente, olha esse esquema aqui. Em sistema nervoso central, muitas vezes em prova, tá? Com essa sigla aqui, olha, sistema nervoso central. E sistema nervoso periférico, você vai encontrar também em prova SMP, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, basicamente, é o quê? É o que a gente chama de encéfalo e medular. Tá escrito aqui errado, Kennedy, o correto é medula espinhal. O termo espinhal é um termo antigo, já mudou, você vai encontrar em questões antigas, sim. Mas mudou o nome, tá? O termo hoje é medula espinal, não tá errado, tá? Em céfalo, eu vou mostrar pra vocês que não é sinônimo de cérebro. Muita gente fala, olha, tudo aquilo é o cérebro. Não. Eu vou mostrar que encéfalo tem mais que o cérebro. O sistema nervoso periférico, galera, ele é construído basicamente de nervos e gânglios nervosos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dos nossos nervos. Agora, se vier em prova, o que é um nervo, Kennedy? O que? O que vem a ser um nervo? O nervo, galera, são prolongamentos de axônios. E os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares. Primeiro que eu não sei nem o axônio, não sei o que é axônio, e eu não sei o que é corpo celular. Especificamente essa aula, a gente vai falar de sistema nervoso, a gente vai falar da fisiologia humana. A gente vai ter uma aula para falar de tecido nervoso, a aula de histologia. Nessa aula de tecido, eu vou também ter que falar de células. E dentre essas células que eu vou mostrar para vocês, eu vou especificar o neurônio, beleza? Aqui nessa aula, o objetivo, na verdade, é ver o geral do neurônio. O neurônio, galera, dá um exemplo de um neurônio aqui muito lindo, né? Eu estou mostrando o básico dele para vocês, mas vai ter uma aula que a gente vai aprofundar. Basicamente, o neurônio pode ser dividido numa região bem aqui, olha. Chamado de dendritos, tá? Uma região onde tem as organelas, bem aqui, chamado de corpo celular. E todo esse resto aqui, olha, é chamado de axônio, beleza? Galera, uma informação, quando a gente recebe uma informação, tudo começa no dendrito. A gente sempre diz que sempre vai seguir esse caminho, tá? Dendrito, corpo celular e axônio. Só aprende uma coisa. O dendrito, que são essas ramificações aqui, ele que serve para captar a informação. Então, o dendrito vai captar um estímulo. Então, se eu estou pegando aqui na pele de uma pessoa, quem é que está captando esse estímulo? É o dendrito, tá? Quem é que vai interpretar isso aqui? Corpo celular. Quem é que vai transmitir essa informação? É o axônio, beleza? É no axônio, galera, ao longo do axônio, que a gente vai encontrar uma estrutura chamada de bainha de mielina. Só para ter uma noção, o neurônio, eu costumo comparar ele como se fosse um fio condutor. E todo fio condutor, ele tem que ter um isolante elétrico, não tem um isolante elétrico? O isolante elétrico do neurônio é essa bainha de mielina. Então, você já sabe. Na verdade, o que são os nossos nervos que estão espalhados pelo nosso corpo? Na verdade, eles são prolongamentos de axônios. São prolongamentos. São nossos nervos. Muitas vezes, o objetivo deles é o quê? Transmitir a informação. Então, já sabe. O nervo, o objetivo dele é a transmissão da informação. O que são nossos gânglios? São bolinhas, tá? São aglomerados dessas bolinhas aqui, olha. De corpo celular. Qual é a função, então, dos nossos gânglios nervosos? É o quê? Interpretar a informação. Eu costumo aqui comparar com o telefone. Imagina que a gente tem aquele telefone antigo que tem fio, tá? Não tem o telefone? O telefone, ele é o centro de comando. Ele que vai comandar tudo. É onde você vai digitar, onde é que você vai processar, onde é que você vai atender, tá? É o telefone. Só que pra você falar com outra pessoa, tem que ter um fio que tem que levar e tem que trazer a informação. Esse fio que leva e traz, galera, é o sistema nervoso periférico, tá? Então, o centro de comando é o sistema nervoso central, onde a gente tem o encéfalo e a medula. E quem leva e traz são os nervos e os gânglios nervosos. É o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Galera, bora começar a estudar o sistema nervoso central. Olha, o sistema nervoso central, como eu falei pra vocês, ele é formado pelo encéfalo. Tá aqui o encéfalo. E o que a gente chama de medula espinal, tá? Olha aqui a medula espinal, onde aqui vai ser toda a nossa medula. Tá. Primeiro, o nosso encéfalo, galera, ele vai ser dividido, eu vou mostrar no desenho pra vocês, mas ele é dividido basicamente em tronco encefálico. Vou mostrar as divisões do tronco encefálico. De encéfalo também, o de encéfalo eu vou mostrar as divisões dele. Cerebelo e o que a gente chama de cérebro, propriamente dito. O cérebro, propriamente dito, a gente chama de telencefalo. Ah, Kennedy, mas tá escrito prosencefalo aqui. O prosencefalo, na verdade, é uma região anterior que vai dar origem ao cérebro, que é o telencefalo, e o diencefalo. Só que eu vou ver com mais detalhes no desenho que eu vou mostrar pra vocês, tá? A medula espinal, ela pode ser chamada também de medula espinhal ou medula raquidiana. E ela possui vários nervos, galera, nervos, olha. Esses nervos são essas linhas aqui, e cada linha dessa aqui, ela vai ter uma letra e uma numeração. Essa letra tá com base à parte onde eu vou encontrar. Exemplo, eu tenho aqui a parte cervical, onde eu vou ter oito nervos cervicais, tá? Oito nervos. São nervos espinais ou nervos raquidianos, porque faz parte da medula. Engraçado, que apesar de ser oito nervos cervicais, eu tenho apenas sete vértebras. Porque eu tenho essas bolinhas aqui, essas bolotinhas, são as vértebras, tá? Faz parte da coluna. E essas linhas aqui são os nervos, tá? Linha é o nervo, bolinha são as vértebras. Se você contar, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vértebras, tá? Assim por diante, eu tenho os nervos da parte torácica, eu tenho os nervos da parte lombar e os nervos da parte sacral. Olha que interessante. Se uma pessoa, ela sofre uma lesão na medula dela, na parte dos nervos, na parte cervical, ela pode ficar o que a gente chama de tetraplégica. Tetra vem de quatro, quer dizer que ela pode, pode ter, não obrigatoriamente, uma paralisia nos quatro membros, tá? Quatro membros. Até na região T1, ainda pode ter, tá, galera? A pessoa pode ficar tetraplégica. Só que a partir da região torácica, quem sabe ter dois aqui, olha, a parte lombar, a pessoa fica paraplégica. Paraplégica, já vai ser dois membros apenas. E são os membros inferiores, o que a gente chama de perna. Eu já vi uma questão em prova falando que uma lesão na medula, na região lombar, vai deixar a pessoa tetraplégica. Não, tetraplégica vai ser na região cervical. Tudo bem? Agora, para começar estudando o encéfalo, galera. Primeiro, eu vou mostrar a parte anatômica para vocês, onde está cada região, e depois a gente vai ver a função, ou seja, a fisiologia de cada um. Com toda a calma do mundo, saindo da frente, já dá para parar esse vídeo e bater um print ou copiar, tá? Então, eu estou mostrando aqui, galera, na verdade, o que é importante para você, para o ensino médio, para uma prova, tá? Bora começar estudando o encéfalo. Então, depois eu vou ter uma parte para estudar a medula. Então, olha, a parte mais externa aqui, onde a gente vai encontrar o crânio, a caixa craniana, osso. Depois do osso, tem outra proteção, depois do crânio, outra proteção, que são as meninges, são três. De fora para dentro. Quem é? Duramater, aracnoide e piamater. A gente vai falar melhor delas daqui a pouco. Observação da importância que a gente faz em nossos esquemas. As meninges, galera, elas não protegem apenas o encéfalo. Não existe apenas o encéfalo. Eu encontro também na medula espinal. Logo, se cai em prova que as meninges, elas protegem o sistema nervoso central, tá certo. Então, olha, as meninges protegem o encéfalo e a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Tudo bem? O que a gente vai encontrar aqui no encéfalo também? A gente tem aqui o que a gente chama de cérebro. Só que cérebro, em prova, pode cair como cérebro, que ainda é mais fácil isso. Tudo bem. Ou pode cair também como telencefalo. Qual é o nome? Telencefalo. É o cérebro. Galera, eu vou mostrar numa imagem daqui a pouco pra vocês que o nosso telencefalo, o nosso cérebro, ele pode ser dividido em dois hemisférios. Tem o hemisfério direito e tem o hemisfério esquerdo. E esses hemisférios, eles são conectados pelo corpo caloso. Caiu em prova. O que é o corpo caloso? É ele que conecta os dois hemisférios do cérebro. Beleza? A gente tem também uma região aqui chamada de tálamo, que a gente vai ver aqui. Ela que passa muitas conexões dos órgãos, dos sentidos, passa para o encéfalo, com exceção do olfato. Mas a gente vai ver o tálamo. Embaixo do tálamo eu tenho aqui o hipotálamo, que está relacionado ao meostase, ao equilíbrio do nosso corpo. Olha que interessante. Tálamo e hipotálamo formam o que a gente chama de diencefalo. É claro que tem o epitálamo, mas não é interessante para o ensino médio. Então tálamo, hipotálamo é o diencefalo. Para a gente aqui é o que vai ser importante. Como eu falei, tem o epitálamo, mas não é interessante para a gente no ensino médio. Eu tenho aqui o cerebelo, que está relacionado à nossa coordenação motora. Então a gente tem que saber cada região, tá galera? E tem aqui a hipófise, que é lá do nosso sistema endócrino. Então não é interessante para a gente aqui no nervoso. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de tronco encefálico. Fala comigo, tronco encefálico. O que tem no tronco encefálico? Eu tenho, olha aqui que legal, mesencefalo. Eu tenho aqui a ponte. E eu tenho bem aqui o bubu, tá? Tudo que vem do sistema nervoso periférico, dos nervos, Tudo que vem dos gânglios nervosos, tá? Vão ter que passar por esse tronco encefálico para se comunicar com o encéfalo. Tanto é que no tronco encefálico eu possuo vários nervos cranianos. Cranianos, tá galera? Observação também aqui. O bubu também pode ser chamado em prova como mielencefalô. Mielencefalô. Já vi uma prova. Saindo da frente. Agora dá uma olhada aí na tela, galera, do nosso cérebro, ou telencefalo, tá? Vista superior. A gente tem dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, galera, ele tá relacionado à nossa escrita, lógica, raciocínio, música rítmica, tá? O hemisfério esquerdo, intuição, emoção, imaginação, criatividade artística. E uma coisa interessante, galera, é que o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, controla todas as funções do lado direito do nosso corpo. E assim também o contrário. O lado direito do nosso hemisfério direito controla todas as regiões do lado esquerdo do nosso corpo. Ou seja, quando você tá mexendo a sua mão esquerda, quem tá controlando, sua mão esquerda, quem tá controlando, é o hemisfério direito, tá? Então se cair isso em prova, você já sabe o que marcar. Agora dá uma olhada em outra imagem aí do nosso telencefalo, do nosso cérebro, tá? Que ele pode ser dividido em quatro lobos, tá? O lobo que a gente chama de frontal, que ele tá relacionado à atividade de movimento, motora, pensamento, olfato. Importante bater um print dessa tela, tá, galera? O lobo temporal, que tá relacionado à nossa audição, à nossa memória. Por sinal, no lobo temporal, que a gente vai encontrar uma região chamada de hipocampo. Hipocampo, ele transforma o que a gente chama de memória curta em memória longa. Vou comentar um pouquinho mais depois. Uma região chamada de parietal, que tá relacionada à nossa dor, tato, paladar. E a região chamada de ocipital, que tá relacionada ao processamento da informação visual, a nossa visão. Agora bora falar das meninges, galera. Quando a gente fala de encéfalo, a parte mais externa aqui é o crânio, onde a gente tem o osso aqui. O crânio tá mais relacionado à proteção contra traumas mecânicos, tá? Logo abaixo, lembra, a gente tem as meninges. Lembrando que na medula espinal, a parte mais externa vai ser a coluna vertebral. E embaixo também eu vou ter as meninges, tá? As meninges, lembrando que pode ser dividida em duramater. É a primeira camada, tá? Duramater, mater quer dizer mãe, galera. Quer dizer mãe rígida. É uma mãe que protege mesmo, tá? Logo debaixo da duramater, eu encontro o que a gente chama de aracnoide mater. O aracnoide. O termo mater vem de mãe aracnoide porque ela parece aqui, olha, um bando de aranha, teia de aranha. É dentro dessa aracnoide aqui, onde eu encontro aqui um espaço subaracnoide, onde flui um líquido chamado de licor ou chamado também de líquido cérebro espinal, tá? Cérebro espinal. Por quê? Porque ele está tanto fluindo pelo cérebro como pela medula espinal. Ele já foi chamado também de líquido céfalo-raquidiano. Então, está dentro aqui fluindo. Ele serve para amortecer, proteção, levar substâncias e assim por diante, tá? Logo abaixo, eu tenho a pia mater. A pia mater vem de mãe zelosa. Por quê mãe zelosa? Porque ela está intimamente ligada ao encéfalo, tá? Então, o encéfalo aqui. E não esquece, tem aqui um líquido que a gente chama de líquido cérebro espinal. Agora que a gente já viu a parte anatômica, galera, bora estudar mais específico cada região, mostrando através de esquemas aqui no quadro. Então, olha pra cá. Saindo da frente, pra você bater print ou anotar. Bora começar. A gente falou do encéfalo, né? Primeiro com o cérebro, né? Lembrando que o cérebro é chamado de telencefalo. Telencefalo é a sede do intelecto humano e possui dois hemisférios, lembrando que é o direito e o esquerdo, conectados pelo corpo caloso. Já falei isso aqui também pra vocês. Galera, a parte externa do nosso cérebro, do nosso telencefalo, é chamada de região cortical ou córtex cerebral. Toda vez que você escutar o termo córtex, o córtex cerebral, sabe que é a parte de um a dois centímetros, tá? Da parte externa do nosso cérebro. É nela, galera, que propriamente tá acontecendo todo o nosso pensamento, todo o nosso intelecto. Por quê? É nessa parte que é formado por mais ou cerca de 20 bilhões de corpos celulares de neurônios. Lembra lá do começo da aula que eu falei pra vocês aí que o neurônio, ele é dividido basicamente entre dendrito, que serve pra captar a informação, corpo celular, que serve pra interpretar, e o axônio pra transmitir. Só que olha que interessante, o córtex, ele é formado por corpos celulares, ou seja, pra interpretar tudo o que tá acontecendo. Então olha, olha que interessante, o córtex cerebral, ele forma o que a gente chama de massa cinzenta, ele é formado por cerca de 20 bilhões de corpos celulares, vamos interpretar, que são corpos celulares de neurônios, tá? De um a dois centímetros. É no córtex que acontece o pensamento consciente, linguagem, estado de alerta, aprendizado, memória, é onde a gente vai encontrar, anota isso aqui, o hipocampo. Hipocampo tá relacionado à nossa memória. Tem coisas que acontecem na nossa vida, galera, que a gente não lembra. Tem coisas que aconteceram, sei lá, ontem, que eu não tô lembrando, eu não consegui alguém, ah, é verdade. E tem coisas que podem ter acontecido na sua vida que você lembra depois. É porque o nosso hipocampo, que faz parte aqui do córtex, ele que vai decidir se vai transformar aquela memória que você tá tendo em memória longa ou não. Ou seja, a memória curta, se ele vai transformar em memória longa, tá? Então não esquece, memória é o hipocampo, beleza? Kennedy, se os dois centímetros faz parte do córtex, o resto faz parte o quê? A gente pode chamar de região medular, tá? Região medular é uma região interna, ela é branca, ela é formada por neurofibras. Enquanto que o córtex é formado pelo corpo celular, a parte interna é formada principalmente por dendritos e axônios. Captar e transmitir, tá, galera? Ela é branca principalmente por causa do oxônio, que tem a bainha de mielina. Então tem uma grande quantidade de lipídio que faz ficar essa parte branca, tá? Lembrando, galera, outra observação aqui pra vocês, que a gente tem nas meninges, principalmente lá no aracnoide, o que a gente chama de LCS, que é o líquido cerebroespinal, líquido cefalohackidiano ou licor, tá? Lembrando que a função dele é proteção do encéfalo e medula espinal, então eu tenho ele tanto no nosso encéfalo como na medula, eu quis colocar uma observação pra você anotar, tá? E ele controla quantos agentes químicos, absorver choques e assim por diante. Tudo bem? Saindo da frente. Pra quem já estudou no ensino superior, tem uma parte também do nosso telencefalo que é chamado de núcleos da base. Só que não vale a pena eu falar isso nessa videoaula, uma vez que essa aula é voltada pro ensino médio. Agora vamos estudar uma região chamada de diencefalo, galera. Dá uma olhada pra cá. Como eu falei pra vocês, o diencefalo que é importante pro vestibular é o tálamon e o hipotálamon. E se eu pudesse escolher um dos dois pra estudar mais, que possa cair em prova, se cair, seria o hipotálamon, tá, galera? Dificilmente eu vejo o tálamon em prova. Mas, querendo dizer, basicamente, pra que serve o tálamon? O tálamon, galera, basicamente, se vier em prova, eu acredito que iria cobrar isso aqui, olha. Ele tá relacionado no processamento dos órgãos dos sentidos, como tato, como paladar, como visão. Então, ele processa para levar para o córtex cerebral. Então, você tocou em alguma coisa, você está vendo? Então, foi para o tálamon. Ele vai processar e depois vai para o córtex cerebral. A gente vai ter um momento de consciência, onde vai ter aquele sentido consciente. Agora, tem uma exceção. Qual é a exceção? Exceto o olfato, tá? O olfato, por incrível que pareça, ele sai do sistema nervoso periférico e vai direto para o córtex. Então, o nosso olfato não sofre processamento do tálamon, tá? Isso acontece também com alguns controles motores. Então, o tálamo, ele também, alguns movimentos no nosso corpo, passa para o tálamo e vai também para o córtex cerebral. Uma função interessante também nele, galera, é o sistema que a gente chama de reticular. O que é isso, Kennedy? É a vigília para o sono, é o estado de alerta. Quando a gente está acordado, a gente precisa estar alerta, tá? Então, é para a gente não dormir. Então, quem é que vai fazer essa vigília? Quem é que vai deixar a gente alerta? Às vezes, a gente fica aceso, tem a ver também com o tálamo. Na verdade, tem a ver com o tálamo e com o tronco encefálico, que a gente vai falar depois, tá? Vigília para o sono e também alerta. Galera, o hipotálamo, ele está relacionado ao homeostase no nosso corpo. Toda vez que você escutar em prova, eu queria que você anotasse isso. Homeostase em prova é equilíbrio interno do nosso corpo dinâmico. Kennedy, por que equilíbrio interno dinâmico? Porque não é equilíbrio no sentido de ficar parado. O nosso corpo tenta equilibrar. Vou dar um exemplo. Kennedy, se está faltando água no meu corpo, o hipotálamo faz você ter sede. Se está faltando comida no meu corpo, o hipotálamo faz você ter fome. Tem gente, por isso que depende de pessoa para pessoa, que pode passar o dia inteiro quase sem beber água. Tem gente que toda hora está bebendo água. Tem gente que passa o dia inteiro quase sem fome. Tem gente que está comendo toda hora. Kennedy é o meu caso, o problema é no hipotálamo, Kennedy. Temperatura, galera. O hipotálamo aumenta a temperatura, a febre na verdade. O hipotálamo que aumenta a temperatura para tentar matar aquele micro-organismo, tá? Ele controla também algumas emoções, como raiva e medo, a sudorese. Exemplo, se está muito quente, você fica eliminando mais água do teu corpo. Também ele controla o impulso sexual, tá? Impulso e outras funções. Tudo que vai levar ao meu estase, ou seja, o equilíbrio no nosso corpo. Ele coordena também a hipófise. A gente já estudou em sistema endócrino. Traduzindo, se ele coordena a hipófise, a hipófise, que por sinal, ela é a glândula considerada mestra, que coordena todo o resto, Então eu posso dizer que um problema no hipotálamo, a gente vai ter também um problema endócrino, tá? Então ele coordena isso. Ele produz também alguns hormônios, claro. Hormônios também que vão coordenar a hipófise, e também dois que são importantes para o vestibular, que a gente estudou lá em endócrino, que é o citocina e o ADH. Lembrando, galera, que apesar de ele produzir o citocina e o ADH, eles são armazenados na neurohipófise. Lembrando que a gente já teve uma aula de endócrino. Agora vamos estudar o tronco encefálico. Dá uma olhada pra cá. Já mostrei imagem no começo da aula, então já parando o vídeo, batendo um print. Agora eu vou ser sincero com vocês. As questões que eu já pesquisei, basicamente o que cai em prova, por isso que você tem que colocar aqui, olha, asteriscos aqui, no bubo. Basicamente o que cai em prova, você vai ver, é bubo, galera. Pra quem vai fazer vestibular, a maioria das questões é bubo. O tronco encefálico dificilmente cai ponte, muito menos caindo mesencefalo. Quer dizer que não pode cair nunca? Pode, mas eu tô dando conselho da importância do professor aqui orientar vocês que vão fazer vestibular. Mas a gente vai ver tudo aqui, olha. O tronco encefálico basicamente ele é feito de mesencefalo, ponte e bubo, tá galera? Basicamente a função do tronco encefálico é pegar a informação do sistema nervoso periférico. O que é a periferia? Nervos e gânglios nervosos estão espalhados pelo nosso corpo. Passa pelo tronco encefálico e manda essa informação pra todo o encéfalo. Apesar que lembra que o encéfalo, o tronco encefálico faz parte do encéfalo, tá? Mas aqui é só pra saber que ele faz uma conexão com o resto do encéfalo, vamos dizer assim. Tudo bem? Mesencefalo, qual é a função dele? Movimento dos olhos, postura corporal, grau de contração muscular, que a gente chama de tônus muscular. Pra quem não sabe, o tônus muscular é o grau que o teu músculo fica contraído. Como assim? Quando eu me sento, galera, em determinado local, vamos dizer, sento numa cadeira, você acha que você relaxa todo o teu músculo? Não. O teu corpo, ele tá preparado pra alguém te dar um beliscão, ou você precisa de algum momento, sei lá, rápido, sair da cadeira rápido. Então, o teu músculo, ele não relaxa completamente. A gente chama isso de tônus muscular, é seu grau de contração. Quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai perdendo esse tônus muscular. Ou seja, relaxa mais. Logo, por isso que o idoso, ele tem dificuldade, vamos dizer assim, pra levantar da cadeira. Então, o mesencefalo, ele controla esse tônus muscular. Ponte faz quase a mesma coisa também, olha. Movimento dos olhos, postura corporal correta pro nosso equilíbrio. Tônus muscular também, mastigação, audição e assim por diante, tá? O bulbo, quando cai em prova, cai bulbo, também chamado de medula oblonga, tá? Ele vem da origem, já vem em prova também, chamada de mielencefalo. É o nome também, de uma origem embrionária que vem o bulbo. O bulbo, quando cai em prova, então, Kennedy, o que eu tenho que saber de tudo isso aqui? Bulbo, bulbo, coloca bulbo, bulbo, bulbo na tua cabeça. Qual é a função do bulbo? Basicamente, é controle cardiorrespiratório. É o que mais cai em prova. Cardiorrespiratório, coloca na tua cabeça. Cardio vem de coração. Respiração, eu sei o que é respiração. Cardio por quê? É ele que controla o batimento do teu coração, galera. Ninguém vai dormir e pensa, eu não posso dormir porque meu coração tem que bater, eu tenho que controlar. Não, quem controla o batimento cardíaco vai ser quem? É o bulbo. Então, responsável pelo batimento cardíaco, cai em prova, é o bulbo, tá, galera? Outra coisa, ele que vai controlar também a sua respiração. Claro, a gente pode controlar a nossa respiração pulmonar, inspiração e inspiração de ato voluntário. Mas à noite, você fica se preocupando também, eu não posso também dormir, senão eu vou parar de respirar. Não, o bulbo que vai controlar devido à acidez. A gente viu isso em sistema respiratório, tá? Também está relacionado à nossa digestão, movimentos gástricos, tá? Colocar aqui, movimentos gástricos, a nossa deglutição, que é o ato de engolir e por diante. Bate um print disso aqui, agora eu quero mostrar uma imagem pra vocês. Galera, eu queria mostrar só uma imagem pra vocês aqui, pra falar dos nervos que a gente chama de nervos cranianos, tá? Claro, são nervos que fazem parte do nosso crânio, do nosso encéfalo. Eu tenho 12 pares, tá? De nervos cranianos. E quase todos esses pares, eles têm origem aqui do nosso tronco encefálico. Quem é o tronco encefalo? Mesencefalo, a nossa ponte e o nosso bulbo, tá? A gente, na verdade, tem dois pares aqui, que é o nosso olfato e a nossa visão. Nervo óptico aqui, que não faz parte, não tem origem. Exemplo, o nervo olfatório, só pra você ter uma noção, ele pega a informação direto da cavidade nasal até o nosso cérebro. Então, não passa aqui pelo tronco encefálico. Enquanto aqui, a visão, o nervo óptico, tá a nível de diencefalo, diencefalo. Mas não tá o tronco encefalo. Galera, o mesencefalo, pra você ter uma noção, ele tem um nervos aqui relacionado ao movimento do olho, pupila. Eu tenho aqui, olha, o nervo, olha, relacionado a girar o olho. A ponte, ela tem aqui, olha, movimento de mordedura, tá aqui mastigação, lateral dos olhos, audição, equilíbrio, tá? Expressões faciais, tá aqui na ponte também. Secreção, tá aqui, sensação de paladar. O bubo, galera, que é o mais importante pra gente em prova, qual é a função dele? Bora colocar aqui, movimento da língua, tá aqui, olha, fala, deglutição, frequência cardíaca, olha aqui. Bubo, quando cai em prova, movimento cardiorrespiratório, digestão também. Sensação visceral, abdominal, tudo relacionado à digestão, tá aqui nele. Pressão sanguínea também tá aqui. Então isso aqui é só pra mostrar que tem alguns nervos aqui, esses são os nervos, que são chamados de nervos cranianos. Agora se cair em prova, mostrando alguém tocando o violão, dá uma olhada aqui no lado. Ou, andando de bicicleta, tá relacionado à coordenação motora e equilíbrio também. Quando cai em prova, geralmente tá relacionado ao cerebelo, galera. Coordenação motora. Agora, Kennedy, todos esses nomes vão embolar aqui na minha cabeça, não vou lembrar. É por isso que eu fiz um resumo aqui do que mais cai em prova de vestibular. Então dá uma olhada aqui pro quadro, galera. Mais caem em prova. Resumo, olha. Então, o cérebro, lembrando que tá relacionado ao aprendizado, memória. Eu tenho aqui o hipocampo, ele tem dois hemisférios, tá, também chamado de telencefalo. O hipotálamo, lembra que ele tá relacionado ao meu estado, nosso corpo, controle de temperatura, controle da nossa sede, tá, emoções como raiva. E assim por diante. Controle endócrino, uma vez que ele controla também a hipófise. O nosso bulbo cai bastante, sendo cardiorrespiratório, beleza. O nosso cerebelo, que tá relacionado à nossa coordenação motora, saindo da frente para o print. Agora, pra estudar outra parte do nosso sistema nervoso central, que é a medula, galera. Dá uma olhada pra cá. Então, já começa batendo um print disso aqui. Ou anotando. Aqui ainda está meio complexo. Calma, eu vou explicar isso aqui. Bora começar, então. Medula espinal, anteriormente chamada de espinhal, pode ser chamada hoje também de medula raquidiana, galera. Onde é que tá a nossa medula? Tá alojada no nosso canal vertebral, tá, dentro das nossas vértebras. E ela é revestida, sim, pelas três meninges. Cuidado, se cair em prova que meninge é apenas do encéfalo, tá errado. Meninge também protege a medula. Duramater, aracnoide, piemater. Não erra isso, tá? Outra coisa. Ela possui, galera, 31 pares de nervos. Lembra? O que é o nervo primeiro? O nervo, galera, é ele que comunica o corpo, ou seja, o sistema nervoso periférico, com o nosso sistema nervoso central. Quem é o nosso sistema nervoso central? Encéfalo, medula. No nosso encéfalo, tem nervo que comunica o corpo com o encéfalo? Sim. Como é o nome desses nervos? Nervos cranianos. Mostrei aí pra vocês. São 12 pares de nervos cranianos. Comunica o encéfalo com o resto do corpo. Tem nervo também que comunica a nossa medula com o nosso corpo? Sim. Não são 12, são 31 pares de nervos espinais. Não tem como errar. Espinais e da medula espinal ou espinal. Uma coisa interessante é que todos são mistos. Como assim? Se cair em prova esse termo misto, o que quer dizer? Porque, galera, o nosso encéfalo tem nervo pra tudo. Como assim? Eu tenho um nervo que só leva a informação. Ele só leva a informação? O encéfalo tá mandando a informação pro corpo. Só tem nervo que leva. Tem nervo que só traz a informação. E tem nervo que leva e traz a informação. Esse nervo que leva e traz a informação é chamado de nervo misto. Agora, olha que interessante. O encéfalo tem de tudo, mas a nossa medula, todos os 31 pares de nervos, quando ele leva, ele também vai trazer essa informação. Por isso é chamado de nervo misto. Tem sensitivo e tem motor. Tá, galera? Primeiro, antes de explicar como funciona esse sensitivo e motor, eu vou mostrar um pouquinho de anatomia da medula pra vocês. Imagina que eu peguei a medula, cortei ela no meio, e eu tô vendo a parte de dentro dela. Olha como ela seria, galera. Uma coisa diferente do nosso encéfalo, é que o nosso encéfalo, ele é cinza por fora, e ele é branco por dentro. Ou seja, o córtex cerebral, a parte de fora do nosso encéfalo, é cinza, é a massa cinzenta. A medula é o contrário. A medula, ela é branca por fora e cinza por dentro. Então, já tem essa diferença. De novo, medula é branca por fora e é cinza por dentro. Beleza? Outra coisa, dorsal e ventral. Todo mundo sabe, né, galera? Ventre é na parte da frente e doço é na parte de trás. Então, tem nervos que se comunicam na parte de trás, dorsal. Tem nervo que se comunica na parte da frente, ventral. Geralmente, em prova, o dorso tá aqui em cima, que na verdade é a nossa costa, e o ventre tá aqui embaixo, que na verdade é a nossa frente, tá? Bora ver agora com calma como funciona esse famoso movimento, que é quando você chega lá no hospital, o médico pega um martelinho e bate lá na tua, o que a gente chama de perna, tá? Ele bate lá na tua patela. E você tem um movimento aqui do membro inferior. Como é que funciona? O médico, ele bate e você tem lá um movimento involuntário. Ele tá testando o teu movimento da tua medula, tá, galera? Claro, é o movimento mais utilizado. Não dá pra te chegar no consultório, deixa eu testar o teu reflexo, o médico aí, pega aí, joga alguma coisa aí na tua cara, aí tu vai pegar. Não é assim que ele vai testar o teu reflexo. Ele testa assim, você senta lá com calma, ele bate lá na tua patela. Galera, olha como é fácil. Tem um nervo, que quando ele bate, que vai sentir essa informação e vai levar a informação pra medula. Qual é o nome dele? Nervo sensitivo. Acabou. Qual é o nome dele? Sensitivo. E tem um nervo que vai trazer essa informação e vai fazer ter um movimento. Movimento é o nervo motor. Kennedy é muito fácil. Eu sei que o termo sensitivo é o que vai sentir. Exemplo, um cara, a medula faz isso também, galera. Quando você tá de bobeira e alguém te dá um beliscão, você vai tirar o braço. Ou alguém com alfinete te fura, ou você mete a mão numa vela sem querer, ou você se queima na chave, você não tira caramba. A mão é um movimento medular, é reflexo medular. Só que tem um nervo que levou, é o nervo que você sentiu, e tem um nervo que fez o movimento. O nervo que sentiu é o sensitivo, o nervo motor é o do movimento. Kennedy, até aí, beleza. O problema que às vezes cai em prova, olha esse termo aqui, aferente e eferente. Sensitivo é aferente, e motor é eferente. Eu já dei essa dica várias vezes, galera. Quando tem coisas que são ao contrário, exemplo, são antagônicas, um leva e o outro traz, lembra de um, galera. Não tenta decorar os dois, só lembra de um, que o outro sai por eliminação. Eu vou te mostrar como eu fazia. Olha como eu estudava. Eu estudava assim, eu só lembrava do motor. O motor é o que vai fazer ter um movimento, né? Então, é ele que vai ser o nervo efetivo. É isso que eu lembrava. É uma maneira, galera, de eu lembrar. É o nervo efetivo. Opa! Eferente, efetivo. Então, eu lembrava. Se um é eferente, é claro que o outro vai ser aferente. Então, era uma maneira que eu lembrava. Agora, bora ver com calma tudo isso. O nervo sensitivo, ou aferente, é ele que vai trazer a informação, só que quando a informação, esquece esse gânglio por enquanto. Quando ele vem aqui para a medula, ele vem pela região dorsal, pela região dorsal. E o nervo motor, quando ele vai sair, ele sai pela região ventral. Na verdade, não é apenas um nervo sensitivo, mas sim um conjunto de nervos sensitivos, que formam como se fosse uma raiz aqui. Por isso que a gente dá o nome de raiz torçal. Assim como é um conjunto de nervos motoros, que formam como se fosse uma raiz também. A gente chama de raiz ventral. Já me confundiu, Kennedy? Não vou conseguir lembrar. Lembrei agora que o nervo sensitivo, ele leva, é o que sentiu, e o nervo motor é o que traz para ter o movimento, e ele é efetivo. Mas eu não vou lembrar por onde vai entrar na medula, né? Você vai entrar pela região dorsal, vai entrar pela região... Tem uma maneira também que eu lembrava, galera. Olha que interessante. Eu lembrava assim, a informação entra pela costa, sai pela frente. Entra pela minha costa, sabe, é meio estranho, né? Mas assim como eu lembrava. Entra pela região dorsal, sai pela ventral. Olha aqui como é fácil. Bateu aqui, sensitivo está trazendo pela costa, dorsal, está saindo pela frente, que é a ventral. Beleza? Não tem como errar, já está fácil. Agora o que é essa bolotinha aqui? O que é esse gânglio? Acho que você já aprendeu, galera, que nervo, ele que é o conjunto principalmente de axônios, que vão transmitir informações, dendrito axônios. E o que são gânglios? Gânglios, galera, é o conjunto de corpos celulares. Corpos celulares, galera, servem para interpretar a informação. E engraçado, fora da medula, o único que tem gânglios nervosos aqui aparecendo é o nervo sensitivo. Kennedy, o nervo motor não possui corpos celulares, o nervo não é formado por neurônio? Possui. Não estou falando que não possui. Mas eu estou dizendo que o nervo motor, o gânglio dele, ou o conjunto de corpos celulares, está dentro da medula, não fora da medula. Por isso que não aparece. Galera, eu já vi em prova onde ele mostrava dois nervos e ele mostrava que não estava mostrando quem estava indo e quem estava voltando. Ele só mostrou que tinha dois nervos. E você tinha que diferenciar se era um nervo sensitivo ou um nervo motor pelo gânglio nervoso, por essa bolotinha aqui. Então, se tiver a bolinha fora, já falei, é o sensitivo. Se não tiver, é o motor. Então, não esquece. Sensitivo traz, motor leva. Outra coisa que cai em prova, galera, eu tenho um nervo que leva e eu tenho um nervo que traz. Beleza. Vamos imaginar que você colocou, que você levou um beliscão, que você se furou. Lembrando que tem vários exemplos em prova. Mas que você sofreu um acidente antes e você sofreu uma lesão aqui no nervo sensitivo. Galera, o cara, naquela região específica, não é todo o corpo, tá? Pode ser todo o corpo, na verdade. Ele te deu um beliscão. Você vai sentir a dor? Não. Mas você pode ter movimento? Pode. Porque você continua com o motor, mas não tem o sensitivo. Por isso tem gente que sofre um acidente, exemplo, que ele tem movimento das duas pernas, mas ele não consegue sentir mais uma perna. Tem gente que tem movimento nas duas partes do rosto, mas não consegue sentir uma parte do rosto. Pode acontecer isso. E pode ser o contrário, galera. Existe uma doença que eu acho que você já ouviu falar, que é a poliomielite, ou conhecida popularmente como paralisia infantil, onde o vírus, ele começa a atacar o nosso nervo motor. A criança consegue sentir a perna dela? Consegue. Nervo sensitivo. Mas ela não consegue ter muita mais informação motora. Começa a comprometer. Começa a ter alguns leves de movimentos, mas começa a comprometer os nervos motores. Logo, a perna começa a atrofiar. O membro inferior começa a atrofiar. Então, ele pode cobrar isso aqui de várias maneiras em prova. Tudo bem? Sendo da frente para mais um print. Galera, eu queria mostrar agora para vocês aqui um tipo de resposta medular um pouco mais complexa que a resposta patelar. A resposta patelar, ela não possui esse neurônio associativo aqui da gente. Ah, pensa, toda resposta tem um neurônio associativo. Não. Ah, estudei lá na minha escola. Não. A resposta patelar, ela não tem esse neurônio associativo. Primeiro, bora com calma. Lembra, quando você tem uma lesão na sua pele, vamos dizer, uma queimadura, alguma coisa, quem vai levar essa informação é o que? O nervo sensitivo. Quem vai trazer aqui é o nervo motor. Beleza? Lembrando que nervo, galera, é o conjunto, principalmente, de prolongamento de axônios. E esses axônios, eles são partes de neurônios. Então, o nervo sensitivo é formado por neurônios sensitivos. E lembra que eu falei lá no começo da aula para vocês que o neurônio basicamente é constituído por dendrito, corpo celular e axônio. Quem vai captar esse estímulo? Quem é que vai captar, por exemplo, uma queimadura? São os dendritos. Quem é que vai fornecer informação para a medula? Vai ser quem? O axônio. Aqui no meio vai ter o quê? Corpo celular. Então, tem dendrito, corpo celular e eu tenho axônio. Galera, lembrando que os corpos celulares, o conjunto deles, vão formar gânglios nervosos. E no caso do nervo sensitivo, fica para fora. Isso eu já mostrei no quadro para vocês. Fica para fora. Nervo sensitivo. Ei, para que serve esse neurônio associativo? Não tem no patelar, Kennedy? Não, mas tem no resto do corpo. Esse neurônio associativo aqui, além de associar, passar a informação de um nervo sensitivo para o nervo motor, ele manda a informação lá para o encéfalo, para o corpo tomar consciência. Então, a resposta patelar, exemplo, o médico lá, chega com um martelinho, bate lá na sua patela, você tem um movimento, mas muitas vezes você faz um movimento, mas meu Deus, não tomei consciência, tomei consciência, porque muitas vezes você está vendo o movimento acontecer. Mas numa queimadura, se você se fura, o encéfalo tem que tomar consciência. A medula, ela vai ter um ato reflexo, vai ter um reflexo instantâneo. Exemplo, queimou, ela vai ter um reflexo, mas o encéfalo tem que tomar consciência. Quem é que manda essa consciência para ele? é esse neurônio associativo. Vai mandar lá para o encéfalo. Tudo bem? Lembrando que vai captar com dendrito, tem corpo celular, axônio. O nervo motor é formado por neurônios motores e também, sempre a informação vai seguir esse caminho, galera. Vai ser captado pelo dendrito, vai passar por corpos celulares e vai ser transmitido por axônio para ter um movimento lá no músculo. Lembrando que eu falei para vocês que o conjunto de corpos celulares, como formar gânglios no nervo motor, fica dentro da medula. Por isso que a gente não vê. Então, todo nervo que tiver uma bolinha para fora é o nervo sensitivo. Porque é o nervo sensitivo que tem corpos celulares ou gânglios nervosos para fora. Tudo bem? Se você chegou até agora nessa videoaula, eu vou soltar uma praga agora para você. Você que está do outro lado, solta algumas pragas de vez em quando. Você que está do outro lado, chegou até agora, você vai passar em tudo que você fizer na sua vida. Seja prova da escola, seja concurso público, seja prova da faculdade, seja prova do vestibulado. Então, aceite minha praga. Galera, até agora a gente estudou já o sistema nervoso central. Mostrei todo o encéfalo para vocês. Pode parar o vídeo, copiar. Mostrei toda a medula. Agora a gente vai estudar o sistema nervoso periférico. Calma, é bem simples. Vou mostrar só um quadro. O sistema nervoso periférico é ele que comunica o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, com o resto do corpo, galera. Através de quê? Nervos. Nervos e gânglios nervosos. Com toda a calma do mundo. Olha, saindo da frente, para o vídeo, bate o print. Sistema nervoso periférico, também em prova, pode ser chamado de SNP. Tá? SNP. Olha, que é SNP, sistema nervoso periférico. Ele pode ser dividido em dois, galera. Somático e autônomo. Somático e autônomo. O somático é tudo aquilo que tem movimento no nosso corpo voluntário. geralmente são músculos que a gente chama de estriado esquelético. Ah, nunca decorei esse negócio de músculo diferente? Aí eu não entendo. A gente vai ter uma aula de tecido muscular. Mas olha como é fácil. Músculo esquelético, você lembra de esqueleto. Sempre faz associação para estudar. Esqueleto tem movimento. Então, tudo que você tem movimento no teu corpo é músculo esquelético. Ah, tô movimentando aqui o meu membro, olha, superior. É o quê? Músculo esquelético. Tô movimentando a minha cabeça. É o quê? Músculo esquelético. Tudo que você consegue movimentar no teu corpo é músculo esquelético, do esqueleto. E é o quê? Voluntário. Voluntário é somático, tá? Soma quer dizer corpo, tá, galera? Etimologicamente. São movimentos do corpo. Um autônomo já tá no nome. Ele é autônomo. Ou seja, ele não precisa de ninguém. Se ele não precisa de ninguém, ele é involuntário. Geralmente são músculos esqueléticos. Não, esquelético é do esqueleto, tem movimento. É músculo liso. Músculo liso pode ser encontrado principalmente nas vísceras, as fígadas, os rins. E no coração. Ou vai dizer que você do outro lado consegue. Ah, eu consigo controlar o batimento do meu coração toda hora. Não tem como controlar. Ou seja, é involuntário. Se é involuntário, ele é autônomo. Galera, o autônomo, ele é feito exclusivamente por nervo motor. É só pra ter movimento. E é o que mais cai em prova, tá, galera? É o que mais basicamente cai em prova. E eu posso dividir o sistema nervoso periférico autônomo em dois ainda. Simpático e o parassimpático. Posso logo ser sincero? Quem é que cai mais em prova? O simpático ou o parassimpático? O simpático. E é muito fácil na verdade você lembrar, galera. Sabe por quê? Um é o contrário do outro. E eu já ensinei várias vezes pra vocês se você lembra de um, você acaba lembrando do outro. porque é só fazer o contrário do outro. Aprender um faz o contrário do outro. Beleza? Ah, o professor mostrou em sala uma tabela imensa até maior que essa tua, Kennedy. E pediu pra gente decorar. Eu vou mostrar pra vocês que não precisa decorar, tá? Não precisa decorar. Primeiro, o simpático bora ver como é fácil ele libera um hormônio muito conhecido chamado de adrenalina. Adrenalina anota do outro lado. Adrenalina ela pode ser chamada também de epinefrina. Qual é o nome? Adrenalina também chamada de epinefrina. Também o simpático ele pode liberar noradrenalina. Noradrenalina na verdade é um precursor da adrenalina. Tem o mesmo efeito. A noradrenalina também pode ser chamada de noradrenalina. Galera, só coloca uma coisa na sua cabeça. Adrenalina é o hormônio da fuga. É o hormônio do medo. Então em vez de você decorar tudo o que vai acontecer Kennedy, eu só sei que a maior parte das coisas aceleram, aumentam. Eu sei, quase tudo. Mas em vez de você decorar isso, porque tem exceções, tem exceção, tem coisa que não acelera, tem coisa que diminui com a adrenalina, basta você se imaginar. Vai fazer uma prova? Se imagina, você não arrua e tem uma pessoa um pouco suspeita, quase pra te assaltar. O que que vai acontecer com o teu corpo? Você tá... O hormônio da fuga, você tá com medo. Aí eu vou te perguntar, olha como você vai responder, olha como é fácil. O que que você acha? Pupila. O que que vai acontecer com ela? dilata, é claro. Só imagina a adrenalina, galera. Dilata. Vai dilatar a pupila, você tem que dilatar a pupila. O que que vai acontecer com o teu coração? Ele acelera. O que que vai acontecer com o teu processo respiratório? Vai acelerar. Quase tudo acelera no teu corpo, tá? Quase tudo vai acelerar. Mas tem coisas, lembra, exceção, cai em prova, pode fazer você errar. Aí eu vou decorar que tudo acelera. Não. Galera, imagina você com medo. Será que uma pessoa com medo, a bexiga dela tranca ou ela com medo, ela se mije a todo, se defeca a todo? Se defeca. Então se cai em prova a bexiga, lembra a adrenalina, é da fuga, é do medo. Geralmente quando eu tô com medo, eu me mijo o todo. Então o que que acontece? Bexiga, relaxa. Outra coisa, digestão, galera, não acelera. A digestão no medo, ela é inibida, sabe? Porque a adrenalina, ela libera açúcar no teu sangue pra te ter energia. Todo estoque de quichinha de açúcar guardado na forma de glicogênio libera no teu sangue pra te fugir, tem que fugir, tem que ter energia. E vocês nunca viram ninguém com medo, ah caramba, tô afim de comer um hambúrguer agora. Ninguém, galera. Só depois que isso vai acontecer. Então quando você tá lá, libera açúcar, tanto é quando você recebe uma notícia, você tá com medo, você perde até a fome, tá? Então é isso que vai acontecer. Beleza? Parassimpático, eu digo que é pra fazer o contrário. Então ele vai parar o simpático. Olha como é fácil. Lembra do simpático? O que que o parassimpático faz? Para o simpático, olha. Enquanto que o simpático libera adrenalina, o parassimpático libera um hormônio chamado de acetilcolina. Qual é o nome? Acetilcolina. É o contrário. Então olha, se a pupila dilata aqui, o que que ele vai fazer? Parassimpático, contrai. Se o coração acelera, parassimpático, o que que o parassimpático faz? Desacelera. E assim por diante. Só pra informação, pra quem vai fazer uma prova mais específica, o simpático, os nervos, já que a gente tá trabalhando com o sistema nervoso periférico, eles podem partir de os nervos espinais torácicos e lombares da medula espinal, tá? Torácicos e lombares. E o parassimpático, ele tá relacionado aos nervos cranianos, tá? Cranianos, já mostrei pra vocês. E nervos espinais sacrais. Beleza? Agora, galera, dá uma anotada nisso aqui. Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que você tenha gostado dessa aula, tentei preparar você ao máximo pra sua prova, pro vestibular, tá, galera? Pra não ter nenhum problema em prova. Agora, não esquece de logo depois de assistir essa aula, ir no meu site e baixar logo a pochila pra resolver exercício. A gente tem que assistir a aula, exercitar. Lembra também que você pode assistir metade da aula, exercitar, assistir depois outra metade, exercitar. O estudo, ele pode ser dinâmico dessa forma. Tudo bem? Aguardo vocês numa próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica. Tio KK. Tio KK. Tio KK. Tio KK. Tio KK. Tio KK.